Outra coisa, eu passo boa parte do tempo jogando no Nitro, ele passa muito tempo no carregador, ou então, Clelson, quero fazer um vídeo sobre isso de novo, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas cara, usar o notebook na tomada é menos prejudicial do que você usar o notebook fora da tomada. O que acontece? Hoje em dia os notebooks, se você deixar ele ligado na tomada, ele tem um sistema onde ele começa a consumir a energia elétrica direto da fonte de energia, e ele consome menos da bateria, ele ainda consome da bateria, mas é menos. Porque acontece, a bateria hoje em dia ela é baseada em ciclos de vida, né? Quanto mais você gasta a bateria, mais vida útil você vai tirando dela. Só importante frisar, o pessoal esqueceu a bateria, viciou isso, já conheceu há muito tempo atrás. Hoje em dia é ciclos, então tipo, a bateria vai durar, sei lá, 500 ciclos, então ela vai de 0 a 100, você pode carregar ela 500 vezes até ela começar a se degradar. Só que se você usa o notebook ligado na tomada, você evita de gastar a bateria, porque existem os sistemas hoje dentro do notebook, onde a energia do notebook vai ser consumida direto da corrente elétrica, então vai ser consumida direto da fonte plugada aqui. Na hora que você tira a fonte, aí ele começa a usar a bateria. Lembrando que a pessoa pode falar, pô, mas ele usa 0% da bateria? Não, a bateria ela gasta com o tempo também, ela não fica 100%. Tipo, você desligou o notebook hoje, amanhã você liga ele, um pouquinho de bateria vai ter sido gasto, então é natural que a própria bateria vai se desgastando. Mas pensa comigo, é muito melhor você usar o notebook ligado na tomada, que aí você evita de gastar a bateria e usa mais corrente elétrica do que você toda hora que for jogar tirar da tomada, que aí você com certeza vai gastar 100% da bateria, você vai gastar 100% do ciclo da bateria. Então, pelo contrário, você usar ele no carregador é melhor do que você usar ele fora do carregador. Melhor ainda seria se você não usasse ele, aí beleza, você não ia gastar ciclo nenhum. Então, o Felipe Cation mandou um textinho ali com a explicação, ele falou, uma bateria possui em média 300 ciclos de vida, por exemplo, quando deixamos o notebook fora da tomada e utilizamos 100% da energia da bateria, um ciclo de vida é perdido. E não é preciso zerar a carga totalmente ou carregar até 100% para que isso aconteça. Se você utilizar 25% diariamente, depois de 4 dias, um ciclo de vida será gasto também do mesmo jeito. Mesmo que você tenha recarregado o notebook todos os dias. É, e tem uma parada também, né? Por mais que você deixe ligado o tempo todo na tomada, a bateria vai gastando sozinha também. Tipo, ela está ali ativa, né? Então, de qualquer jeito você gasta um pouquinho de bateria, esteja ligado na tomada ou não. Um miner, acredito, com 3x, ele perguntou, é possível tirar a bateria do Nitro 5 para não correr esse risco de... Ele mandou de viciar, né? Mas seria esse gasto. É possível, só que não é de um jeito fácil como tinha em alguns antigamente. Tem que desparafusar, desplugar um cabinho que é bem chato, mas tem um outro cuidado que você tem que tomar aí, né? Se você... Por exemplo, vamos supor que você tira a bateria e começa a usar ele só na tomada e esquece a bateria de lado. Tem um outro problema que você não pode deixar a bateria descarregar. Que as baterias de lítio, na hora que você descarrega ela, ela chega em 0%, ela começa a se deteriorar. Você precisa deixar uma carga nela. E se você... Mano, sem brincadeira, se você abrir o seu notebook e desparafusar a bateria, você não vai ter ânimo de ficar parafusando toda hora, que é meio treta. Vai dar uma carguinha. É, ah, tipo, ah, puta, usei 3G, deixa eu dar uma carga aqui na bateria. Mano, você não vai ter esse ânimo, porque é meio treta de ficar parafusando no nitro. Até no S145 não é muito fácil. Então, meio que, tipo, dá, dá, até dá, mas não é algo muito prático, não. Eu duvido que alguém vai conseguir manter esse ritmo, né? Tem alguns mais antigos que você conseguia só com uma travinha embaixo, sair a bateria inteira. Ali, beleza. Mas ter esse trabalho de desparafusar, mexer num cabo que é um cabo sensível. Sensível, é. Se você ficar todo dia tirando, colocando, tirando, colocando, ele pode quebrar e não é muito difícil. Então, tipo, não vale a pena. É. Mas assim, pessoal, entre todos os cenários, é melhor você usar o notebook plugar na tomada do que fora. Porque se você tá usando ele plugar na tomada, você tá consumindo direto a energia da corrente elétrica, tá poupando de usar a bateria, por mais que você use um pouquinho ainda. Se você usar o notebook fora da tomada, você tá usando 100% da bateria. Então, tipo, é pior você ficar tirando o notebook da tomada do que deixar ele lá. Eu deixo ele o tempo todo na tomada e eu só tiro em momentos onde eu vou pra algum lugar, tipo, pra gravar aqui. Meu notebook fica na sala, tá? Eu montei um lugar pra trabalhar na sala. E pra gravar, eu pego o notebook e venho pra cá, sento aqui, e deixo o notebook fora da tomada mesmo pra gravar. Terminei de gravar, volto pra sala e plugo de volta na tomada. Ou se não, ah, vou assistir um filme. Beleza, tiro o notebook na tomada, assisto o filme, volto, plugo na tomada novamente. Mas o ideal é isso, usar pra intervalos pequenos, você vai gastando um pouco menos da bateria. Quanto menos você gastar a bateria, mais você vai preservar ela, assim, podemos dizer, dessa forma, né?